Ai ai, essas crianças só ficam berrando, curtindo na água Que bom, eu fico aqui pegando um pouquinho de sol Muito bom ficar curtindo um pouquinho a praia Depois de tanto tempo, eles sempre no computador, no celular Agora que eles estão de férias, a gente pode curtir, sair Vou seitar aqui um pouquinho Só fechar o olhinho, esse sol tá tão gostoso, esse ventinho A sombra das palmeiras Ai, vou poder cochilar um pouquinho aqui Toma isso, é isso Caraca, eu tô todo molhado, culpa tua Ué, você tá na água, é pra se molhar, né, bobão? Olha só, eu vou lá no fundo Ah, mas eu não queria molhar meu cabelo Não queria molhar o cabelo, era só botar um chapéu Ah, mas eu não trouxe chapéu, esqueci Olha aqui, olha, tô dando tapa na água, tô dando tapa na água Será que tem sorvete? Deve ter, tomara Sorvete teria derretido, né, bobão? Ué, mas tá no cooler Mas o cooler não é mágico pra ficar tudo sempre congelado Olha só, o gelo já derreteu todo Ah, que raiva É verdade Ei, Miguel, olha só o que tá ali Hum, tá muito boa essa coca, meu Deus Olha só, é um navio pirata Ah, do que você tá falando? É um navio pirata abandonado lá no fim da praia Navio pirata? Eu sempre quis ser uma pirata Eu adoro esse tipo de filme É tudo espada e ar E aí eles tem um papagaio do ombro E é super divertido É, mas essas coisas não existem, né? É, mas eu vou lá naquele navio Se você quiser ficar aqui sozinho Tudo bem Eu vou pegar o telefone pra tirar super várias fotos lá Ah, tá bom Então você não tem coragem de ir lá sozinha, tem? Eu tenho sim Você que vai ficar aqui sozinho sem fazer nada no tédio Porque eu não vou ficar na água com você Deixa eu pegar aqui o telefone Pronto, tô com o telefone aqui Eu vou poder tirar várias fotos minhas no navio pirata Ah, então tá bom Eu vou junto com você Ah, agora você quer ir junto, é? Sim, eu posso te ajudar a tirar foto se você quiser Ah, tá bom Eu deixo você ir O último a chegar é marido do padre Mulher do padre, tchau Como assim? Tô indo, me espera Cheguei primeiro Eu cheguei primeiro Eu cheguei primeiro Ah, você começou primeiro, né? Você começou primeiro Uou Vamos lá, olha só É um navio de pirata de verdade É muito grande E abandonado Vamos entrar, vamos, vamos, vamos Vamos Calma, tem cuidado Uau Eu só vejo coisa assim em filme Olha só, tem canhões O quê? Será que eles funcionam? Ué, eu acho que é de verdade, né? Se fosse alguma atração, assim Teria alguém comprando pra entrar, né? Hum, que estranho Uau Olha só esse convés Todo bagunçado Parece mesmo que a tripulação simplesmente sumiu, né? É, tô todo cheio de poeira Que nojo Uau Olha isso, olha a vista Nossa, é muito grande mesmo Eu vou explorar é tudo Eu gosto de me vestir de pirata Colocar tapa-olho Eu quero ser capitã Eu vou ser a capitã desse navio Eu, hein? Não vai ser nada Ué, por que não? Você que vai ser? Sim Eu sei, é... Bom, navegar Ó, sabe sim Vem cá Eu sei, eu aprendo Calma, tô indo Você não sabe nem quais são as partes dos navios Olha só Eu sei sim Aqui temos a prancha Onde as pessoas eram expulsas do navio E eram feitas pra pular, assim, ó Pã, na boca de tubarão É, como sacrifício Você acha que eu não sei? Ah, mas eu sei muito mais, sabia? Sabe o que eles faziam com piratas traidores? O quê? Eles amarravam os piratas E ficavam passando ele por volta do navio, sabia? Como assim? É, pra torturar eles, assim, ó Bum, 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 bum Eu duvido você ir lá na prancha Na prancha? Você duvida? Tá bom, então Se eu for Eu vou ter que ser o capitão, ok? Se você não fica com medinho Tá bom, então Eu vou Vai, anda até a ponta Cuidado pra não cair na boca do tubarão Claro Não tem tubarão aqui Tem, sim Você não vê a notícia de casa de tubarão? Da casa dos youtubers? Você não lembra disso, não? Ah, mas Isso era perto da ilha A gente nem tá perto da ilha Mas a gente tá na água Na água, na água A gente tá no raso Aham Ficou com medinho, né? Só um pouquinho Você também teria Eu não tenho medo de nada Os piratas são muito tranquilos Sabia? Tá bom, então Vamos explorar lá embaixo Deve ter andar de baixo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha aqui, olha Uou Tem umas canhões Mais canhões Hã? Uou Pera aí Eu acho que é um navio de pirata mesmo Porque olha só isso Tem até cela Uma cela Nossa, aqui eles devem ter prendido vários guardas reais Sabia? É verdade Muita pessoa traidora também, né? Uuuh Deve ter tanta história Ai, eu não acredito Eu nunca pensei que veria isso na vida real Nem eu Calma, deixa eu entrar aqui Isso parece tanto coisa de filme Será que fizeram um filme aqui? Não Não parece que fizeram um filme aqui Olha ali pra trás, irmãozinha Ei Por que que você fechou a porta? Agora eu vou ser uma prisioneira Não, eu não sou prisioneira Eu sou a capitã do navio Não é nada Agora eu que sou o capitão do navio Você vai ficar aí pra sempre O dia inteiro Miguel O que? Você esqueceu um negócio O que? O que que eu esqueci? Que eu tô com o telefone Se você não me deixar sair daqui O que? Eu vou ligar pra mamãe Aqui Como assim? Ligar pra mamãe? Exatamente Eu vou ligar pra ela agora Falar que você me trancou Numa cela de um navio Ah, caraca Tu é muito chata, sua boba Tá bom Já vou te tirar daí Abre, abre Agora Fala por favor Fala por favor Que por favor o que? Tá bom, abri Isso mesmo De nada De nada? Eu sou a capitã Você me respeita em peste? Não Você que tá aí na cela Eu, hein Eu não tô mais Porque você fica com medinho Dos meus poderes de capitã De falar com a mamãe É, claro Dedo duro E você é capitã agora Porque, e bem Eu nunca rimei Antes, nunca conduzi o navio Eu já rimei Com o papai Quando? Com o papai Você e a mãe foram ver filme no cinema E eu saí pra andar de parco Ah, Fih Isso não conta, sabia? Ah, Fih E o que você é o capitão? Ai, não Não é justo Vamos fazer assim Vamos fazer A tripulação decidir Como assim? Não tem tripulação nenhuma Eu tô ouvindo A tripulação votou em mim Ah, você tá ouvindo coisas então Não, você não tá ouvindo não Arrg Eles estão falando que votaram em mim Eu com certeza consigo Arrg Hã? Peraí Você Não fui eu que fiz esse barulho Foi Foi você? Não Você tá ouvindo isso? Ah Miquel, eu acho melhor a gente ir embora O que é isso? Eu não tô gostando disso não Vem, 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 vem Ai Peraí Arrg O que que tá acontecendo? Tá muito estranho Muito esquisito Sério Eu acho que a gente deveria voltar pra praia Isso sim É, eu também acho Parece que a gente não tá sozinho aqui Ai, eu tô ficando com medo Isso sim Eu também A gente deveria ir embora Vamos, vamos embora agora Arrg Então, vamos correr? Vocês Crianças Hã? Agora, finalmente, tenho mais tripulação Ai, meu Deus O que é isso? Miguel, 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 Miguel Hã? O que é isso? Um pirata Vamos navegar juntos pelos sete mares, crianças Ai Ai, meu Deus Não sei que a gente se meteu Ai Nossa Não acredito que eu tirei Um cochilo na praia Ai, meu Deus Eu ia ficar toda queimada Filhos Vamos nos preparar pra Irem Bora? Filhos? Cadê? Pra onde que eles foram? Eles não tão mais na água Ai, meu Deus Essas crianças só me aprontam, né? Filhos Crianças Ai, meu Deus Eu vou pegar o telefone E dar uma ligadinha pra eles, né? Eles não devem ter ido muito longe Eu não dormi por tanto tempo Ai, deixa eu ligar aqui Cadê o contato da Milena Ah, tá aqui Milena, pelo amor de Deus Me atende Ai, eu não acredito A gente vai ficar limpando aqui Até a gente morrer Ai, eu não aguento mais Minha irmã já tá doendo Ai, seu pirata Deixa a gente ir embora Arr Vocês Vocês Continuem a limpar Não parem Eu vou ficar aqui pra sempre Arr Peraí Que barulho é esse? Ah, é É só o meu telefone Seu pirata É o que? Telefone? Sim Miguel Acho que é a mamãe que tá me ligando Calma aí, seu pirata Rapidinho Fora a mamãe É a minha mãe Calma aí, deixa eu ver aqui Arr O que que é isso? É um telefone O que que é essa máquina? É um telefone Me dá agora Que isso? Mas é minha mãe Arr O que que é isso? Milena, Milena, Miguel Onde é que vocês estão? Essas coisas tecnológicas Arr Quem é você? Quem é você? Deixa eu falar com a minha mãe Não Hã? Que isso? Arr Milena? Miguel? Quem é você? Quem é você? Muito suspeito isso Eu até falaria que eles estão com um pirata Que coisa esquisita Arr É um pirata mesmo Ué Onde é que será que as crianças existem? Que máquina é essa? Um navio? Um navio? Eles devem estar lá Devolve o telefone, por favor Deixa eu falar com a minha mãe Ei Ei Ei, telefone pra ela Você jogou longe? Você é maluco? Essas coisas Ai Eu não ligo Vocês vão ficar aqui limpando Vocês serão meus prisioneiros para sempre Entendido? Ai, meu Deus, Miguel O que a gente vai fazer? Ai, eu não sei E a mamãe? O telefone Ai, ela aqui Ele quebrou meu telefone Ai, eu não acredito nisso E agora? Ai, continua limpando Continua limpando Milena Miguel? Miguel? Milena? Vocês estão aqui? Ai, meu Deus Eu tenho que achar essas crianças Porque eles têm que estar nesse navio, né? Eu tava ouvindo Hã? 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 E você? Você é o pirata que tava falando com os meus filhos? O que é isso? Quem é você? Eu sou a mãe da Milena e do Miguel Como ousa entrar no meu navio? Ué, eu vim à procura dos meus filhos Cadê eles? São duas crianças um pouquinho menores De cabelo marrom Cadê? A senhora é uma donzela perdida? Você é da realeza? Eu não sou uma donzela perdida Ai Eu sou uma mãe querendo ver os meus filhos agora Seu pirata maluco Hã? Uma mãe? Como é que é? Toma isso aqui Devolvi meus filhos agora Eu não tenho paciência Ai Carreirinhas Toma isso Calma, calma Ah Eu, hein Pirata tirão Sequestrando minhas crianças Eu e eu vou dar uma olhada aqui no seu navio Milena Miguel Meus filhos Cadê vocês? Cadê vocês? Ué Meus filhos? O que vocês estão fazendo aí com esfregões? Vocês viraram empregados daquele pirata? O que é que vocês... Como que vocês sequer pararam aqui nesse navio? Vocês dois, hein? Mãe Você Você salvou a gente Mãe Eu tava com tanto medo Você nos salvou Eu pensei que você tinha desaparecido, mãe Eu pensei que a gente ia virar prisioneiro pra sempre É verdade Finalmente vamos embora Vamos embora Antes que o pirata apareça Vamos pra casa Vamos Eu não quero mais ficar aqui Então, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like E tchau Like galerinha Ou like meus inscritos Like galerinha Ou like meus inscritos Oh, yeah Um beijo pros kids que participaram E pros que estão assistindo E um beijo pro José Que ajudou a gravar esse vídeo Vem, naninhos Vem, 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 naninhos